Santa Nova, Deus proclama, hoje é o mundo pecador. Doce Nova, revela a terra, na rádio do Salvador. Segue Deus, guiado homem, do caminho do Senhor, desconhece, desconfia, Deus intenso, Deus de amor. Graça Nova, doce Nova, vem dos lábios do Senhor, estudai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oberta de obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, doceai seu guiador. Meio que salva e se inventa, grande roga em seu favor. Aço nós dos mediadores, Deus é santo, Deus de amor. Grata Nova, doce Nova, vem dos lábios do Senhor, estudai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Lucina, resplandece, volta ao triste pecador. Em da cruz estamosontonidos, A Justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus salvador E sem fim proclamaremos, Deus é luto, Deus é amor Grata nova, doce nova, vem cruzar o Senhor Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor Aleluia, Glória, Lui, do Senhor, Glória, Lui, do Senhor, nosso Deus Música Grata nova, doce nova Vem nos lábios com o Senhor Resultai com alegria Deus é luz, Deus é amor Aleluia!